Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês comigo mais uma vez. E é nesse período de quarentena que é o momento da gente se reventar, aprender mais algumas coisas, principalmente quem tiver suas moedas, quem é colecionador, botar as coisas no lugar. Por isso a importância de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos, fazer igual, já estou com 33 mil inscritos e agradeço a todos vocês por essa força que tem me dado e por isso que vale a pena, porque eu estou sempre estudando, pesquisando através de catálogos recentes sobre o que eu posso passar de melhor para vocês. E aprender nunca é demais, conhecimento ninguém rouba da gente. Então hoje eu estou falando que essa moeda de 5 mil rédeis foi a última moeda de prata circulada no Brasil. Hoje temos essas moedinhas aí que se ficar muito na água enferruja, estraga, então essa foi a última moeda de prata, olha a importância dessa moeda de prata. De Alberto Santos Dumont, aí o nosso pai da aviação. A moeda de 5 mil rédeis foi lançada no ano de 1936, 1937 e 1938. Hoje em dia nem moeda de Copunic não circula mais. Tivemos algumas do real, de 50 centavos, mas foi só no início. Hoje temos moeda de aço revestido de bronze e alumínio. Moedas de prata não existem mais, circulando no Brasil já desde 1938, foi a última. Aí eu vou trazer os valores dela no catálogo. Outra coisa que eu trago sempre para vocês, que é muito importante também, a quantidade de cunhagem. Quantidade de cunhagem da moeda, é bom vocês saber o valor e quantidade de cunhagem para saber negociar sobre as suas moedas. Então é o momento de aprender. Fiquem comigo nesse momento, que tem muita coisa para aprender. Hoje eu vou fazer três vídeos. Fiz um de manhã cedo sobre moedas egípcias, estou fazendo agora sobre Santos Dumont. E de tarde lá para as 5, vocês já botam mais um. Então, lembrando que uma dessas moedas já vai ser uma dessas moedas para sorteio. Não sei se vai ser de 36, eu botei as duas aqui, 36 e 38. Isso que eu botei inverso e reverso, para vocês darem uma olhada. Aqui, se WT, é o cunhador Walter Toledo. E aqui CB, Calmon Barreto. Detalhe, essas moedas aqui, elas são feitas no padrão medalha. Então, se você girar ela, ficou de cabeça para achar, não é reverso invertido. Ok, pessoal? Não é reverso invertido. Essas moedas foram feitas no padrão medalha. Então, eu vou trazer o catálogo aqui com a quantidade de cunhagem e os valores dessas moedas aqui. Então, deixa eu colocar aqui. A prata. 5 mil réis. Então, vamos aqui. Ó, 36, 37 mil. A de 36 teve 1 milhão e 986 mil. A de 37, 414 mil. De 38, 994 mil. Então, isso quer dizer que a de 37 foi mais baixa cunhagem e, consequentemente, ela tem mais valor. Olha só. Ela vale 50 reais MBC, 80 reais Soberbe, 120, uma flor de cunho. Então, está aí, pessoal. Moeda de 5 mil réis. Então, falei sobre a quantidade de cunhagem, os anos de cunhagem, os valores dela. Agora, catálogo é valor de referência. Cada um dá o seu valor na sua moeda. E outra coisa. Quem ficou comigo até agora, em 1900, no ano de 2006, fez 100 anos do voo com 14 bis, lá em Paris, Santos Dumont. Então, em 2006, saiu uma moeda. Ela não circulou. Mas muitas pessoas têm essa moeda por aí. Moeda de 2 reais de prata. É o centenário do voo do 14 bis. Essa moeda, ela vale uma flor de cunho 2 mil reais. Eu não vou mostrar no livro que eu não tenho uma moeda. Então, a gente só pode mostrar aquilo que eu tenho. É só para lembrar vocês que escolheram a moeda dessa flor de cunho está valendo em torno de 2 mil reais. Ok, pessoal? Obrigado a todos pela atenção dispensada. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.